Era a moça mais linda da vila do pescador A beleza mais rara feitiço das águas tastou Era a moça mais linda da vila do pescador A beleza mais rara feitiço das águas tastou Nos seus olhos viviam as luzes que vinham de longe Cidade que abre mil asas de sonhos Tá querendo te levar Era a noite de lua, tão cheia de lua, tão clara de lua Uma noite pra se apaixonar Foi nas túdeis pisando, no parco bailando Cidade chamando dessa noite pra se apaixonar Foi no espelho das águas que a bela tastou conquistou O coração mais vermelho o senhor dos panzeiros ordenou Foi no espelho das águas que a bela tastou conquistou O coração mais vermelho o senhor dos panzeiros ordenou Que seus quatro cavalos de fogos tomassem o barco do encante E a jovem levasse pro feitiço completar E no fundo do rio, barretudo no cio, o belo senhor recebeu Gastou e se apaixonou E o amor se expandiu e no barco surgiu a cidade encantada Que se iluminou Que se iluminou Foi no espelho das águas que a bela tastou conquistou O coração mais vermelho o senhor dos panzeiros ordenou Foi no espelho das águas que a bela tastou conquistou O coração mais vermelho o senhor dos panzeiros ordenou Que seus quatro cavalos de fogos tomassem o barco do encante E a jovem levasse pro feitiço completar E no fundo do rio, barretudo no cio, o belo senhor recebeu Gastou e se apaixonou E o amor se expandiu e no barco surgiu a cidade encantada Que se iluminou 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 Obrigado.